E o Pouso Alegre está firme nos treinos no estádio do Manduzão porque sábado tem partida, tem a quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Pouso Alegre faz dois jogos consecutivos em casa. No último sábado enfrentou a Caldense no Manduzão, se acompanhou cada detalhe aqui no Terra do Mandu. Ontem você viu o gol com a narração do Flávio Alexandre e quem fez esse gol e fala com a gente hoje sobre essa vitória, essa preparação e em busca de mais resultados positivos na Série D é o atacante Iago. Aqui a gente fala com o atacante Iago, autor do gol da vitória do Pouso Alegre contra a Caldense. Aquela bola que sobrou ali para você e você só escorou. Conta como foi esse lance, Iago. Foi um lance muito rápido, do escanteio. Só vi o bate-rebate e tive a felicidade da bola sobrar para mim ali e eu poder empurrar ela para o fundo da rede. Quatro jogos já do Pouso Alegre na Série D, 100% de aproveitamento nos dois jogos aqui no Manduzão e tem o terceiro jogo em casa agora sábado contra o Bahia de Feira. Como manter esse aproveitamento em casa? A gente sabe que dentro do Manduzão a gente tem que se impor, ainda mais diante do nosso torcedor. Todo mundo sabe que jogar contra o Pouso Alegre aqui dentro de casa é muito difícil. Espero que a gente possa fazer mais um grande jogo e possa continuar com esses resultados positivos dentro de casa. O campeonato é longo, porque são quatro rodadas só que passaram. Tem mais dez jogos nessa primeira fase. é pontuar para conseguir permanecer ali entre os quatro, na ponta pelo menos? Com certeza, a gente precisa pontuar o mais rápido possível para a gente cumprir esse primeiro objetivo nosso, que é classificar e depois pensar na próxima fase. Espero que a gente possa fazer um grande jogo no sábado e se Deus quiser ir diante do nosso torcedor, sair com esse resultado positivo. Agora, já aconteceram mudanças na Série D, com nova comissão técnica chegando, novo treinador, novos jogadores chegando. Como está o entrosamento da equipe, a filosofia do trabalho? O Paulo chegou semana passada, é um grande treinador, é um treinador vitorioso. Acho que isso faz a diferença. Espero que durante essa semana a gente possa pegar mais a forma que ele gosta de jogar e chegar no sábado e fazer um grande jogo aí diante do Bahia de Feira. Deixa o convite aí para a torcida comparecer. Aí, torcedor do Pousão, espero vocês no sábado aqui para apoiar a gente. Tenho certeza que com o apoio de vocês, a gente vai conseguir sair com esse resultado positivo. E esse jogo, então...